Amanda De volta pra ficar Amanda Recolhe meus pedaços Me acolhe nos teus braços Toma o espaço dessa dor E o teu lugar Amanda Perdi pela viagem As forças e a coragem A imagem do que eu sou E o que eu sou O que escondeu A única verdade O que perdeu A última metade Amanda O que partiu E desertou Te amando Te amando Vou esquecer A inutil liberdade De que eu sonho As forças A humanidade De que eu sou O que partiu A humanidade A humanidade A humanidade A humanidade A humanidade A CIDADE NO BRASIL